Eu conheço os teus problemas Eu conheço a sua dor Mas eu te digo não temas Porque sou o seu Senhor É somente confiar Basta tão somente crer Eu jamais te esqueci Filho eu cuido de você Antes de tu existir Filho eu já te conhecia E em toda a sua vida Tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa Dentro do teu coração Tem o seu nome gravado Na palma da minha mão Filho somente uma coisa Eu insisto em lhe pedir Fique na minha presença Porque breve está o fim Os meus olhos te contemplam Onde quer que você for Os meus braços te sustentam Pra te fazer vencedor Antes de tu existir Filho eu já te conhecia E em toda a sua vida Tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa Dentro do teu coração Dentro do teu coração Tem o seu nome gravado Na palma da minha mão Filho dia de amanhã Deixa que eu cuidarei O que eu te prometi Eu jamais esquecerei Tudo que é meu é seu Ao meu pai assim pedir Saiba que dentro das nações Filho eu te escolhi Antes de tu existir Filho eu já te conhecia E em toda a sua vida Tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa Dentro do teu coração Tem o seu nome gravado Na palma da minha mão Eu conheço o que se passa Dentro do teu coração Tem o seu nome gravado Na palma da minha mão Amém 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 Amém